O segmento R-constante aqui tem outro, aqui tem dois semi-planos de FI-constante, exagerado aqui, então você tem essa areazinha aqui, formada, certo? Você tem, então, R-DFI e DR, certo? Dá para ver grande aí, porque aqui está pequeno, mas vocês não conseguem ver. Então, você tem aí a área DSZ, que seria quem, né? R-DR-FI. Aí você tem a expressão por DS nesse nível, né? Finalmente, é... Em esférica, né? Mesmo raciocínio. Em esféricas, vamos determinar as componentes. A radial está sobre uma superfície esférica, né? A polar e a azimutal. Se você tem aí, eu posso fazer uma esfera aqui pra ver, né? Deixa eu ver... Vamos aqui, vamos lá. Não dá pra cá. É, eu posso fazer aqui. Vou ver aqui, aqui, vocês vão ver o normal aí. Eu estou vendo, deixa eu tentar fazer... Ah, está sobreviver aqui. Não sei se tem feito hoje, lá. Conseguir fazer, mais ou menos a esfera, certo? Vou refazer isso aqui de novo. Então, você tem aí, é... Vou botar aqui no sistema de eixos. Então, você tem... Teta avaliando... É infixo, né? Teta varia, certo? E Fim varia. Você tem dois segmentos combinidos, certo? De forma em cima dessa esfera aqui. Um é um que corre assim e o outro faz assim, né? É mais ou menos isso. Tá? Isso aqui vale... Um deles vale R, D, teta. E o outro é aquele comprimento que a gente já discutiu antes, que é R, seno teta, d, fi. Então, o DSR, que é a componente radial, é o R2, seno teta, d, teta, d, fi, né? No caso da componente polar, então, estamos na superfície cônica, teta constante. O que varia agora é R e Fim. Então, estamos aqui na superfície cônica, vamos desenhar esse cônico separadamente. Você tem Fim variando, certo? E R variando, né? Mais ou menos essa figurinha que a gente obtém. Novamente, segmenta R, seno teta, d, fi. E esse aqui é DR, né? E é esse componente que a gente está determinando, certo? Esse aqui é o A teta, né? Então, o DSTeta é o produto desses segmentos, né? R, seno teta, né? PR, d, fi, tá? E, finalmente, a última situação é que você agora está no semiplano de quantidades. Quer saber quem é a área, né? Aqui está o A fi, né? Ortogonal e semiplano, certo? Você tem aí linhas radiais, né? E segmentos curvilinhos, né? Com teta variando aqui de D teta, né? Com teta variando aqui de D teta, no caso, certo? DR, vezes R d teta, tá? Então, temos a terceira componente do DS, certo? DS, fi, tá? DR d teta. Então, a gente tem as expressões pra DS nos três sistemas, tá? E aproveitar a oportunidade, né? A gente vai lidar muito com esse conceito aqui. Acho que a gente pode falar agora dele. A gente vai repetir isso de novo, mas... O conceito de ângulo sólido é um conceito importante na Lei de Gauss, por exemplo, né? A definição de ângulo sólido, ela segue uma analogia com a definição de ângulo plano, né? O ângulo é um conceito utilizado pra definir uma região que, apesar de você saber que ela é confinada de alguma forma, mas ela é infinitamente extensa, certo? Então, por exemplo, você tem o ponto do espaço, né? Vamos falar em ângulo plano, certo? Você pega duas linhas... Como é que eu defino de uma forma finita uma região infinita, que é essa região aqui, certo? Usando o número, né? Usando o parâmetro, né? Então, a gente faz isso usando o ângulo, certo? O ângulo é essa região aqui, certo? Então, essa região existe dentro desse ângulo teta, digamos assim, tá? Então, é assim que a gente define ela, né? Como é que a gente define de forma bem precisa? Eu tenho um ponto no espaço, certo? Digamos que eu tenha aqui uma distância r, eu varia esse ângulo de uma pequena quantidade de defi. Se eu medir o segmento em qualquer distância, tá certo? A qualquer distância r, chamada de ds, né? Posso usar dl? Não, chamada de dl, tá? Esse segmento dl, né? Se eu calcular a razão dl sobre r, eu tenho um ângulo diferencial de um plano de defi. É adimensional, né? Comprimento sobre comprimento. Ângulo é assim, é adimensional. Uma razão de duas coisas. Essa razão é constante sempre. Se eu for aumentando a distância, essa razão sempre dá constante, né? Sempre imagina esse dp tão pequeno quanto você queira. Então, sempre dá o mesmo resultado, né? Qual o ângulo total que uma figura fechada subtende? Nós sabemos, né? Esse aqui, o ângulo total é 2π, tá? Então, ângulo plano é definido de forma a você poder conceituar uma região, certo? Ou seja, região delimitada, mas infinita. Nessa região, ela tá confinada a um ângulo de tantos radianos, certo? E o ângulo de uma figura fechada qualquer é sempre 2π. Então, esse é o conceito de ângulo plano. No caso tridimensional, a gente tem um conceito interessante que é o conceito de ângulo sólido, né? Tá aqui falando. A gente quer definir uma região volumétrica do espaço, que é infinitamente extensa, mas ela é confinada num cone, digamos assim, certo? Então, essa que é a questão. Quem seria uma definição adequada pra isso? Ora, a definição adequada, vamos mandar as definições, né? Seria aí um conezinho, certo? Deixa eu desenhar lá horizontalmente que é mais fácil. Ao invés de ser uma coisa pronta, você tem uma região cônica. Digamos que o ângulo sólido dessa região, né? Não pode nem fazer uma certa assim, tem que fazer assim, né? O ângulo sólido é o que define essa região, esse canudo, certo? De ômega, né? Tem que ser uma razão adimensional, certo? Ora, aqui você tem uma distância r da origem, mas o que ele subtende não é um comprimento, ele subtende uma área, né? Uma área ds radial, certo? Porque é ao longo da linha radial, né? Aqui tá normal se afastando da origem, né? Então, o meu ângulo sólido tem que ser uma razão da área em relação a algo que tem a dimensão de área. E que essa razão se mantenha constante, pois não? Qualquer coisa, ela pode ser plana ou curva, tanto faz, certo? Mas vamos falar da área curva, da calotinha que tem, certo? Então, é em relação a essa área curva que a gente tá falando, né? Porque essa área curva, o que ela tem de especial? Todos os pontos dela são a equidistância da origem, certo? Ela é um pedaço da superfície esférica. Então, a definição a ade.